Olá pessoal no vídeo de hoje vem compartilhar com vocês as novidades dos calçados da Comfort Flex lembrando para vocês que todos os calçados que vão passar na telinha você pode comprar adquirir cada um deles diretamente aí na loja online da Comfort Flex vou deixar o link aqui no box formação do vídeo ao clicar no link você vai ser direcionado aí a loja da Comfort Flex lá você pode realizar suas compras com toda a segurança que eles entregam para todo o Brasil caso você queira revender os produtos é só você também clicar no link e procurar para revender produtos aí da Comfort Flex tá bom se é novo por aqui eu te convido a se inscrever no canal ativar o Sininho das notificações deixa muito like nesse vídeo compartilha geral aí com todo mundo nos outros grupos WhatsApp Facebook enfim gente compartilhe com todo mundo Ok e também me deixa aqui um comentário o que você achou dessa nova coleção então bora conferir o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.